Eric Filipe, o nome dele, Eric Filipe de Souza Carvalho. Gente, olha, ele foi preso em flagrante. Ontem, quarta-feira, dia 4, suspeito de ameaçar uma juíza da primeira vara criminal e da vara de execuções penais e de desacatar policiais na cidade de Parnaíba, litoral piauiense. Eric afirmou a polícia, não, deixou eu dizer uma coisa, ele estava querendo se associar nesse momento aí com a facção criminosa para invadir o fórum. Presta bem atenção aí em alguns vídeos que nós temos dele aqui. Coloca aí do começo aí, Fafá. Coloca o áudio dele, vai. Do começo. Preciso ouvir aqui. Eu preciso ouvir isso, entendeu? Que eu sou o pai de família que me conhece... Coloca aí do começo, Fafá, do começo, do começo. Essa bandida aí, essa juíza, entendeu? Que eu sou o pai de família que me conhece aqui no dolobando, não. Mas meu juiz está virado. A raiva que eu estou aqui, eu estou para me matar ela mesmo. Ou ela levou meu nome que eu fui justiça, então vamos travar uma guerra doida. Outra coisa também, não vou estar em porra de videoconferência aí com vocês não, viu? Ministério Público aí do caralho, viu? Eu trabalho aqui, eu estou ocupado aqui ganhando dinheiro, viu? Se eu desocupar, toma no... Eu vou mostrar a cara aí para vocês. Juíza da desgraça, estou com tanto ódio de ti, doi. Viu? Eu aguentei tantos anos por isso, estudando caladinho para chegar a hora de nós se desbagaçar nossas vidas, viu? Ou então tu vai limpar essa... Meu nome, eu estou reclamando a bala, juíza da... A galera vinha querer me prender, todo mundo sabe onde é que eu moro. Eu estou para me matar ou morrer, eu não me entregue para você não, mete bala, entendeu? Eu respeito a polícia militar, que não tem nada a ver com essa confusão. A minha guerra aqui é contra o Ministério Público, que eu fui injustiçado. Viu? Se vier me prender. Invadir aqui minha casa, aqui meu cachorro, meus filhos, eu posso morrer. Marraú, daí para a bala, essas... Fuzeram na bala. E o Inaval, viu? A facção... Primeira facção, vou mandar mensagem agora no meu Instagram. Que aqui a gente já está com os armamentos de bacana. Fortalecer com mais arma. Eu estou fechado, viu? E a facção que eu entrar, que eu botar a camisa até eu morrer. Estou fechado agora. Para meter bala lá no fórum. Entendeu? No fórum, eu quero é no fórum. Entendeu? Primeira facção, eu vou dar mensagem fortalecer com os armamentos. Eu vou é sozinho. Me filmo com o meu próprio celular. As conexões fortes estão tudo aí guardadas. Os caras loucos que eu conheço estão tudo grampiados. Mas aí se não surgir um apoio, eu vou sozinho, pô. Vou sozinho, entendeu? Se ela não tirar, não limpar meu nome desse sistema. Vai ocorrer uma das maiores cenas de filme aqui do Piauí. Só se não me matarem logo, porque... Vai ser difícil, viu? Porque quando eu entro da mata, meu amigo, para pegar esse homem aqui. Aí, meu amigo, é bravo, viu? Porque de noite eu vou mandar na escuridão. O negócio vai pegar fogo. Vocês estão me desacreditando muito, né? Mas precisa nem desacreditar. Carrava, queimbala na cidade. Assaltei, né? Eu tô bora, bora, bora. Eu gosto da briga de cachorro grande. Acho que ela dá aversão para ela. Olha aí, gente. Olha, rapaz, na hora que a polícia chegou lá para pegar ele, Ed, nem o cachorro não latiu. Até o cachorro ficou com medo. E ele querendo aí, propondo... Aí são vídeos que ele gravou e colocou nos stories dele lá, gente. Desafiando a justiça, desafiando a juíza, com palavras de bascalão, entendeu? Ele foi preso por um roubo em 2015. Roubo qualificado. Acho que o nome é esse. Eu tava ouvindo ali agora no celular, mas... E aí, quando foi agora, saiu a condenação dele. Vocês estão vendo aí? De uma certa forma, por mim, não vou dizer que é uma falha da justiça, mas ele foi preso em 2015, é a condenação agora. Nove anos depois. Nove anos depois. Tá aí. Aí ele desafia a polícia, desafia a justiça. Ele foi preso também. A polícia também federal aí entrou nesse caso. E eu quero agradecer o Carlos Webb, da Web TV Santa Maria, que mandou esse material para a gente ontem. A primeira televisão que mostrou foi nós aqui. Depois, né? Foram pautando-se aí as outras. Mas a primeira que mostrou foi a gente aqui ontem. E hoje, mostrando aí novos vídeos. E aí o momento da prisão dele aí. Coloca a tela cheia. Coloca a tela cheia, Fabrício. Olha aí, ó. Olha aí. Rapaz, tem até um vídeo que ele diz, que ele desafia a juíza, dizendo que a juíza não tem mais dinheiro do que ele, não. Dizendo que ele é ricão, que ele tem dinheiro, diz que o investimento dele é em Bitcoin. Mas não é isso que a gente vê, não, viu, meu irmão? Mas a polícia colocou as mãos nele e agora deve estar por trás das grades. É desse jeito, dessa forma e dessa maneira.